catapultado a uma condição de o maior ídolo da história. Eu acho um pouco exagerado para ser o maior da história, porque, sei lá... O Matheus Rojais te fala, Fred é o maior ídolo do Fluminense? Manda um abraço para o meu irmão João, que está completando 17 anos. Abraço, João. Mas detalhe, ele odeia futebol. Aí não, João. Pô, 17, vamos gostar de futebol. O Fred é o maior ídolo do Fluminense? Um dos maiores, né? Quem é? Está entre os maiores ídolos do Fluminense. Fala outro aí. Mauro. Rivelino. O Fluminense é um clube curioso com relação a ídolos, porque o Fluminense não tem um Zico, não tem um Roberto Namit, não tem um... Isso, é verdade. Não tem um Pelé, não tem um Garrincha, um cara assim... Tem vários grandes nomes, mas não tem o nome assim que se destaca, né? Até um amigo meu, Vascaíno, falou no final de semana assim... Eu estava lá em Interói, falei assim, pô, o Fluminense está fabricando um ídolo, né? Está fabricando o seu maior ídolo, melhor dizendo. Porque é formação muito de marketing, né? Não que o Fred não seja ídolo. Ele tem que dizer o seguinte, o Fluminense está trabalhando para que o Fred seja o ídolo, o maior. Eu acho um pouco exagerado isso. Porque, assim, que ele é ídolo do Fluminense, não resta a menor dúvida, que ele tem uma relação fortíssima com a torcida, é óbvio. Mas, assim, aí é a opinião minha, assim, cada um idolata quem quiser. O Fred saiu do Fluminense, voltou, né? Não teve uma... Não foi esse linear, sabe? E quando ele volta ao Fluminense, agora nessa última volta, vira o clube, é justamente quando ele já não tem mais mercado. Por que ele sai do Fluminense para o Atlético Mineiro em 2016? O Fluminense já não conseguia pagar, porque ele ganhava o Atlético, ofereceu mais. É um raciocínio direito que ele tem. Então, é diferente, por exemplo, de outros jogadores que tiveram uma carreira mais conectada ao clube. Eu vejo dessa forma. Mas cada um tem o ídolo do jeito que foi. E o Fluminense tem essa curiosidade. Vários jogadores que foram ídolos, mas não tem o ídolo. Assim, o cara, talvez até nesses tempos atuais, aos poucos, o Fred consiga ser catapultado a uma condição de... O maior ídolo da história. Eu acho um pouco exagerado para ser o maior da história, porque, sei lá, Assis e o Austin ganharam um brasileiro, um tricarioca, quando o título do carioca era muito importante, o Flamengo pegaram ainda aquele Flamengo, sem o Zico, mas ele era um time muito forte, 8-3, 8-4, 8-5. O Fred ganhou o carioca, ganhou dois brasileiros, um ele pouco jogou, o primeiro, aquele foi o do Conca, né? É, isso. E o de 2010. Em 2012, não, ele foi importante. E foi importante também, que não é título, mas é marcante, que foi a escapar do rebaixamento de 2009. Se o Fluminense fosse rebaixado de 2009, não seria campeão brasileiro de 2010, obviamente, né? Então, aquele não rebaixamento tem também esse outro impacto na história do clube. Mas eu tenho essa sensação de que o Fluminense, de repente, pode estar transformando o Fred no seu maior ídolo. Mas, sei lá, teve outros, teve Castilho, teve Rivelino, teve Pelé, teve, sei lá, tanta gente, Gerson, teve Mickey, nos anos 70. Mickey comemorava, gocinha, fazia assim, era legal. Enfim, teve Assis de Washington, teve Romerito, Enfim, o próprio Renato Gaúcho foi ídolo do Fluminense que estava no momento. É verdade. Gol de barriga, super marcante. E até aquele time campeão da... É engraçado isso, né? Se o Fluminense fosse campeão da Libertadores, o Thiago Neves seria um dos maiores do clube da história do clube. Com certeza, é verdade. Porque ele fez os três gols na final, precisando virar o jogo em cima da LDU, mas ele perdeu o pênalti, né? Isso. Então, olha como as coisas são. Fala aí, Arnaldo. Assis de Washington? Ah, eu acho nesse aspecto mais parecido com o São Paulo do que outros clubes. São vários ídolos grandes. Vários ídolos. Não tem um maior. Nós estamos até falando na questão do Rogério Ceni. Para muitos, ele é o maior ídolo, mas que ele é o mais recente. É o mais duradouro e tal. Mas eu acho que é uma história que tem... E eu, você sabe, né? Eu não... É. Eu sou mais a camisa do que o recheio de qualquer um. Acho que a história do clube é feita por trocentas pessoas. E acho que, no caso do São Paulo do Fluminense, tem um ídolo comum, curiosamente, que é o Tele Santana. Cada um de um jeito. O Tele foi o fio da esperança, jogador do Fluminense, numa época de vacas magras atrás, e foi ídolo do São Paulo como técnico, né? E acho que o Fred... O que acontece com o Fred em relação a outros ídolos recentes? Qual que é a diferença? Ele é um ídolo jogador que fica muito tempo num clube. Isso é raro. Ídolo goleiro é mais comum. Cássio, Fábio no Cruzeiro, que agora vai jogar hoje contra o Fluminense. Acontece. Rogério, Marcos, outros. Tem lá alguns exemplos assim, singulares. O da Alessandro no Inter, agora o Fred no Fluminense, né? Mas são poucos os jogadores. Na época, mesmo o time de 84 do Fluminense, que você tem esse trio que o Mauro... Era um trio muito importante. Romerito, Washington e Assis, né? Eles nem ficaram tanto tempo no clube assim, né? Como ficaram outros jogadores e tal. Mas eles foram marcantes numa época muito importante. Então, acho que a diferença do Fred para os recentes é que ele é um ídolo, um artilheiro que ficou muito tempo no mesmo clube. Isso é raro. Isso de fato é raro. É.